O sobrepeso é apontado, em pesquisa feita no Reino Unido, como um dos fatores de risco da Covid-19. O combate à obesidade, no entanto, pode melhorar outros fatores. Essa busca pela saúde vai muito além da perda de peso. Hoje nós temos diversas doenças relacionadas a isso. Colesterol, diabetes, triglicerídeos, pressão alta, hipertensão. Então nós temos muitas doenças relacionadas com esse sobrepeso que a gente acaba tendo muita procura aqui para a redução dessas doenças através de hábitos saudáveis. E hoje isso é possível, então a gente consegue trabalhar muito toda essa gama de doenças relacionadas ao sobrepeso através dos nossos tratamentos. E eu comecei a ficar muito triste com aquela situação de ter as roupas que eu gostava e não conseguia usar elas mais. Casos como o da Adriana são cada vez mais comuns. Tinha muita dor no corpo, dor na barriga, enxava-se a perna, achei que ia ter problema. A Alexandre vivia situação semelhante. Eu tive dois tromboembolismos pulmonares por sedentarismo. Fiquei muito tempo sentado no consultório, não me mexer. E esses trombos que estavam lá na minha perna, eles migraram lá para o pulmão. Sorte que foram pequenos e que não afetaram uma grande área. Porque normalmente um tromboembolismo, quando pega uma grande área, ele tende a ser fatal. Pensando numa vida melhor, tanto a Adriana quanto o Alexandre procuraram esta clínica de emagrecimento saudável em Canoinhas. Esta nutricionista explica que muita gente só procura um tratamento quando já está no limite, acreditando que terá de fazer grandes sacrifícios, o que não é verdade. Essa questão de às vezes deixar de comer, ficar sem comer, achar que sem comer vai fazer com que emagreça mais rápido, com que consiga perder peso mais rápido. E esse é o nosso principal trabalho aqui dentro. Focar nisso, que não, você não precisa ficar sem comer, você não precisa passar fome, não precisa ser difícil, tem que ser prazeroso. Porque se for difícil, vai ser um hábito a curto prazo. E a gente quer mudar a vida a longo prazo. A Adriana concorda. Na verdade, agora que eu estou comendo direito. Porque eu não era de comer muito fruta, eu gostava de frutas e verduras, mas eu não comia. Preferia uma coisa pronta, assim, mais rápida, acho que por causa da correria do dia a dia, né? Aí, não, eu tirei um tempo pra nu. Eu estou sendo mais saudável comigo mesmo. A Adriana tinha uma questão que agravava a obesidade, a ansiedade. A ansiedade, eu tomava a medicação também, tomo ainda até hoje, mas diminuiu bastante. Nesse período que a gente está vivendo, que é um período muito novo, né? As pessoas sentem ainda mais ansiedade, mas isso está diretamente relacionado com o momento que estão vivendo, né? De incerteza, de instabilidade e também faz com que mude o comportamento delas, né? Às vezes elas acabam comendo um pouco demais e, às vezes, acaba virando pro lado emocional e causa uma desinstabilidade, né? E esse fator, junto à sensação de cansaço, a sensação de ofegância, também está ligado diretamente com o sobrepeso, né? Acabou fazendo com que essas pessoas procurassem cuidar mais da saúde. Quem diga a Alexandre, que emagreceu 25 quilos e viu sua vida mudar? Me sentia mal, né? Cansaço fácil, né? Toda aquela coisa da obesidade, né? Além de, lá na frente, o poder de ganhar de brinde, né? Pessoal alta, diabetes, né? Quando se pensa em sexo masculino, diabetes e obesidade, você já é um carinho do cardiopata já de brinde. A Adriana já perdeu 16 quilos. E eu melhorei muito. Muito, muito comigo mesmo, sabe? Não a questão dos outros. Eu nunca pensei nos outros, o que os outros falavam, deixavam e tal. Era por mim mesmo. Tinha uma vida nova. Uma vida nova. Verdade.